Música Como é que tá se sentindo? Ixi! Nossa! Polícia nova! Bem novinho em folha! Como é que tá se sentindo, os afardas? Hã? A farda pesa, sabe? A farda pesa! Bem mal! Como é que tá se sentindo? Não tô fechado, tô bem! Tá fechado? Também não vou me sentir! É! Eu só vou já fazer assim, vou já fardado! Mas tá mal aprumado! Prumado, pão! Fecha que fecha isso! Eu não fechei a segurança! Fecha que fecha! Você é polícia novo! Bem novinho em folha! E agora? Como é que tá? Hã? Tem barriga desapareceu! Essa lapiseira é bonita! É bonita! Vamos trocar com essa cara! Nunca como! Não, não faz isso! Lapiseira quer trocar lapiseira por quê? Então um dia eu vou ser chefe! Um dia, mas hoje não! No nosso primeiro dia de sala, já quer trocar lapiseira! Eu vou ser chefe! Não, não, não! Vai ser, mas hoje você não é! Vamos trabalhar! Aí é? Vamos dar desfrutado do primeiro emprego e tal! Com polícia, polícia nova! Farda novinha em folha! Hã? Olha, olha, olha a maná pra lá! Olha! Polícia nova, poça! Carbocidade! É, eu tenho mesmo coragem de entrar na bana ainda também assim! É, na bana você tem que ir de coisa aí, você anda uma! Ó! Ó, poça! Ó, isso é o primeiro dia! Primeiro dia hoje, aquela é só! Ê, xê! Tua peito saiu bem! Tava em um! Não! Olha! Aprendi bem! Hã? Coloca o escone! Xê, polícia nova! Ê! No meio! Ali! Cidadão! Cidadão! Aqui, ali, hein, cidadão! Ali! De onde é que vens? A vida é a casa da minha mãe! E o que fazes aqui? Isso aí, na minha casa! Vamos lá, cidadão! Tá bem! Tem carta de condução? Eu nem dei um carro! Cidadão, tá usando os brincos por quê? É moda! É moda? Sim! Desculpa, não é por mal, cidadão! Vai só nos fazer uma foto! Uma foto? Sim, só uma foto! Tá bem! Uma foto! Tá! Como é que vai? Primeiro, faz um vídeo! Hã? Vamos gritar... Vídeo não, vídeo não! Vamos gritar polícia novo! Tá bom! Hã? Um, vamos lá! Tem que falar ação, hã? Hã? Ação! Polícia novo! Tá lá, né? Agora faz a foto! Saiu? Mostra! Ih! Sim, senhor! Polícia novo! Vamos postar depois! Não, não podemos postar! Por quê? Está da suspensão! Ah, é? A corporação está da suspensão! Cidadão, muito obrigado, tá? Chega bem, cidadão! Tá bem! Só não fuma! Já? Não, não fumo! Tem os caras! Trata já a carta de condução? Tá bem! Tá! Vamos continuar com os cones! A farda, a farda dá para o dedo! Hum? A farda... Polícia novo! Não me sabes! O vermelho é para ficar não! É na estrada! É na estrada! É na estrada! Aqui, o outro? Quantos metros depois? O outro? Aqui, assim, né? Sim! E o outro? Outro aí atrás! Na mesma linha! Linha! Está lá! Mais! Agora ali! Faz um triângulo! Afasta mais! Está lá! Está lá! Bom, esse aqui sobrou! Vamos fazer como? Põe aí em frente! Põe aí em frente! Ei, chefe! Olha o cidadão! Hã? Mas espera aí! Te chamem chefe! Você não é meu chefe! Eu disse você em que chamar! Diz você chefe! Cidadão com comportamento de viatura! Deve ser interpelado como viatura! Interpela o cidadão! Grinde! Ei! Ah! Ali! Ah! Estaciona, por favor! Eu venho aqui! Eu não fiz nada! Eu não fiz nada! Cidadão! Cidadão! Carta de condução! Eu não tenho carta! Mas pode ir na cantina! Comprar cartas para não jogar! Colete de refletor! Macaco! Eu não tenho carta! Macaco! Você também está ensortando a pessoa! Triângulo! No triângulo lá embaixo, naquela paragem, quando a pessoa curva, tem um triângulo aí! Papá, está perdido um assim para coisas! Cidadão, você está tendo comportamento de viatura! Não, eu não viatura! Você está a circular na via de veículo! Entretanto, você tem que apresentar os documentos de veículo! Ah, eu estou andando na estrada? Sim! É mutarda, é mortada! Eu estou perdido! Estou procurando a mortade! Me pide um perdão! Mas, amor, José, eu não... Cidadão, não ajoelhe! Eu não tenho carro! Não ajoelhe, por favor! Eu não tenho carro! Não ajoelhe! Um indivíduo com comportamento de viatura, andar no meio da estrada, enquanto devia andar no passeio, você vai ser multado! É, eu não vou multar! Papá, eu estava habituado com o meu carro, estava a andar na estrada, então ficou com o hábito já de andar na estrada! Você não sabe que isso pode criar um acidente? Eu, 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 eu! Então, por que não anda no passeio? É hábito de pessoa andar já de carro na estrada, então ficou com o vício! Pide um perdão, pide um perdão! Perdão, perdão é lá na igreja, aqui não, aqui vamos passar multa! Passa multa! O bloco, o bloco denotado, deixa-lhe o bloco denotado! Cef, é o negro carro, o carro de pessoal! Levanta! Perdão! Levanta! Leva o jovem na esquadra, vá! É, eu fiz o que é na esquadra, eu fiz o que é! Vamos para a esquadra, vamos para a esquadra! O que é que tem nessa mala? Eu sou artista, eu sou artista, eu sou artista! Você é artista? Ei, 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 ei! Abre essa mala, se você é artista, mostra o que é que está aí dentro! Eu sou artista! Mostra o que é que está aí dentro! Eu faço firme! Dá mala! Não, não, espera! Eu vou abrir! Ei, 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 ei! Cuidado! Calma, não toca no chefe! Não, eu não toco! Eu sou artista, eu faço firme! Vamos aí, cuidado, abrir! Isso aí! Você é uma pasta desse bem bonita para pôr lá Kikwanga! Ele diz que é artista! Uma pasta desse para pôr macaiabo Kikwanga! Eu faço arte de Kikwanga! Arte de Kikwanga, arte! É arte! É arte! Vai só! Eu estou livre! Mas, polícia, você deve parar carro, não deve parar pessoas! Você deve parar carro! Cidadão, vai! Eu sou cidadão com razão! Eu sou cidadão! 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 Vem, vem, vem! Eu sou cidadão! Fique à descansar, estamos a brincar contigo! Estamos a brincar contigo! Estamos a brincar contigo! Estamos a um tipo polícia! Estamos a um tipo polícia! Você não é Cintixte, né? Você é um polícia mesmo de verdade! Eu até já estava chorando! Estava chorando! Mas, eu aprendi mesmo a andar no passeio! Ei! Vocês estão saindo agora! Entramos agora, estamos na via! Não, é tão bonito você! Você está sentindo a farda? Não! É novo, é novo! Não! Nós somos da corporação! Somos organizados! Então, testamos aqui a nossa dinâmica de trabalho! Esse problema está ainda assim um bocado tímido! Você já estava com o paresse de verdade! Abre cidadão! Você tem que te cortou! Não! Esse é o meu primeiro dia! Você trabalhou! Ele também está assim porque ele vai ser chefe! Não, vai ser sempre! Vai ser todo chefe! Tem um tempo para deixar! Só que você vai demorar para subir! Esse subiu por esse! Vai subir muito! Você porque tem um carro assim, parece que ele está mais mal! Tá bom! Já está exagerado! Vai já! Vai já! Vai já! Ficaram o meu amigo! Polícia é novo! Vai já! Vai. Vai. Vá. Vá. Vá! Vai! Vá. Vá. Coment, vai virar! Qual o meu amigo foi? Deve. Partiu. Estou fracassando! . É. Charlie, estás aí a fazer o quê? Estou no posto. No meio da estrada? O posto é aqui, pá. Muito boa tarde, caro cidadão. Boa tarde, senhora gente. Como tem passado o dia? Bem, graças a Deus. Faculta, mais, por favor, a sua documentação. Documentação quer dizer carta de condução, livrete, bilhete de identidade, título de propriedade. Colete não, documental. Colete não. É seguro. Mas tem colete, não tem colete? Macaco também tem. Macaco do carro, não é macaco que pula do carro. Averiguação. A ver se tem alguma irregularidade. Tem mais alguém no carro? Não, não. Baixa o livro. Baixa aí, vidro. Baixa o vidro aí. Desculpa, baixa o seus vidro. Senhora, sai do carro, faz favor. Senhora, sai do carro. Vê onde põe a mão, vê onde põe a mão. É só abrir a porta e sair. Sai do carro. Nós vamos fazer uma expensão nessa tua viatura e queremos que o senhor acompanhe, tá? Podes acompanhar a expensão, por favor? Pode. Nós vamos fazer uma expensão. Sim, vamos. 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 Cidadão, essa tua bagageira está muito suja. Por quê? Vou mandar já tratar disso. Você é jovem, o carro fica a cheirar mal. Estou aí mesmo na estação de serviço, para dar um truque no carro. Você leva peixeiras aqui? Não, não. O carro está a cheirar peixe. Está a cheirar peixe. Você é jovem, não sente cheiro. Não sente cheiro. Vamos à praia ontem. Você é pescador? Não, não, não. Não, não, não. Nós estamos aqui a fazer uma inspeção profilática, não é? Para dissuadir os jovens que estão a tentar andar armado e fazer assaltos aqui, tá? Não se metem em coisas clandestinas, tá? Olha, muito obrigado. Só gente. Não, chefe, chefe. A informação está com o chefe. Chefe, vem só. Chega só, chefe. Esse carro não está bom, chefe. O carro não está bom? Olha aí, mas eu acho que ele está aí. Hein? Ele tem que sensibilizar aqui, ele tem que fazer a pintura. Quando ele passar aqui, você passar mais a cama, eu não acho que é. Jovem, faz favor. Faz favor. Faz favor. Esta tua viatura está em mau estado de conservação. Precisa ter jovem, não fica bem, com um carro, um lado preto, outro lado ferrugem, ferrugem também alguma cor. Vou mandar já para revisão, para ver esse trabalho todo. Se amanhã voltar a passar assim, vai ser multado, tá? E convém você pintar azul conforme está a tua camisa. Pinta mesmo azul. Não, vai descompassar, vai descompassar. Depois trocar o bilhete, e nós precisamos... Jovem, está a responder à autoridade? Não, não, não. Alguém te passou a palavra aqui? O outro não responde. Vamos já lhe passar uma multa, estamos a demorar muito. Uma multa. Está a responder mais? Está a falar o quê? Não quero conversar aqui. Sobe no carro. Sobe no carro. Sobe no carro. Sobe no carro. Não, não vou. Ô, chefe. Fechar a porta na cara. Ô, 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 como então, Charlie? Fechar a porta na cara. E tem que fechar como então? Ina, fechar meu ouvido. Ô. Você não vai limpar, não fechar? Charlie. Jovem, liga o carro, tá? Espera um pouco. Faça boa viagem. Ele nos chamou de polícia novo. Aí só estão na conta que nós somos polícia novo mesmo, chefe. Ih, está te chamando. Mantenha a postura, mantém a postura. Você, 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 você é elemento da ordem pública. Você é elemento da autoridade. Tem que manter a ordem. Tem que manter a postura. Tá bom, eu manter a postura. Tem que manter a postura. Tá bem, vamos só nos olhar nos dois. Eu e você, quem está bem posturado. Pensa porque eu te chamar de chefe e daí pensa, chefe de verdade. Você é polícia, não é barriga. Barrique, olha só como você. Polícia com barriga. Você está descompassado assim, hein? Você saiu agora, porque eu estava fazendo o trabalho da inspeção. Está em direita. Mente direita. Não é porque eu te chamar de chefe, você é meu chefe. Você não é meu chefe. Eu vou ser teu chefe. Você não vai ser meu chefe. Você é teu chefe, eu tenho mais garbosidade que tu. É mentira, polícia novo. Vai ser punido. Vai ser punido. Vai ser punido.